Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Tecnologia da Informação para a Internet do sexto período do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Simon Castro, sou graduado em redes de computadores pelo IFES Campo Serra, especialista em gerenciamento de projetos e mestre em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho mais de oito anos de experiência como docente em cursos de nível técnico, graduação e pós-graduação. Nessa disciplina, você entenderá como a tecnologia da informação tem revolucionado o mundo corporativo, em especial através da internet. Perceberá como as empresas utilizam a TI de forma estratégica e como o comércio eletrônico tem se tornado uma modalidade de negócio altamente lucrativa. Aproveite ao máximo o tempo, consulte sempre que necessário a agenda da semana e fique atento aos prazos para a realização das tarefas. Não fique com dúvidas, pois o tutor estará à sua disposição para ajudá-lo no entendimento do conteúdo e das atividades. Desejo a você um excelente aprendizado e muito sucesso! Desejo a você um excelente aprendizado!